Estou aqui com esse violão da Crater, Mino Black Walnut, é um violão que foi desenvolvido para os músicos que viajam bastante e tudo mais. Ele tem esse verniz fosco nele aqui. Bom, primeira coisa, ele é em spruce, sólido, ele é um violão elétrico, ele tem a captação aqui, que ficam as regulagens na boca do violão. Leve para carregar. Além disso, ele tem esse headstock aqui, o headstock slotted, e ele também é legal porque ele vem com o tarraxas groover. Mino Black Walnut, Crater.